Música Carlos Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, vem de fronte a Spoville, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões e novos do Brasil, quer comprar um caminhão, vem pro Catarina Caminhões, porque aqui tem as melhores ofertas, Jagler, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia mais uma vez ao pessoal de casa, estamos aqui nesse domingo maravilhoso, Fábio, na Catarina Caminhões, com excelentes ofertas, tá aqui do meu lado o Júnior, o nosso vendedor da semana, liga aqui que ele vai te fazer um excelente negócio. É a maior revenda de caminhões e novos do Brasil, Júnior e aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Fábio, bom dia ao pessoal de casa, venho aqui pra Catarina Caminhões, que essa semana nós estamos com ótimos produtos pra vocês. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta do Catarina Caminhões, eu tenho pra você este Ford Cargo, é um 1717, é um Toco, é um 2005, por 55 mil, 55 mil! Agora, olha só este Volkswagen, é um 14210, este é um 6x2, é um baú de 11 metros, o ano dele é 90, por 65 mil! Apenas 65 mil! É o Catarina Caminhões, a maior revenda de Caminhões e seminovos do Brasil, mais uma super oferta, Inveco 380, este é um HD 2007, por 95 mil, Júnior, este caminhão tá bonito! Esse caminhão é um caminhão diferenciado, só puxava peso de balança, é um caminhão completo, com ar-condicionado, ótimo custo-benefício. Agora, olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões, Volkswagen, este é um 15180, o ano dele é 2004, é um 4x2, com baú de 11 metros, por 70 mil! 70 mil, mais uma super oferta, Scania P310, esta é uma 2006, por 95 mil, apenas 95 mil! Agora, para fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos para você, este Volvo V M310, é um 2006, por apenas 65 mil! Precinho pequenininho, Jagler, para tirar o bichão aqui do pátio! Fábio, vou melhorar o preço deste caminhão, tá? Este domingo maravilhoso, eu não poderia deixar de fazer esta super oferta! Eu faço 60 mil este caminhão, Fábio, vem aqui buscar ele, que ele está esperando por você! De 65, mais 5 mil de desconto, 60 mil é para você vir para cá! Afinal de contas, Catarina Caminhões tem as melhores ofertas, esperando por você! Fábio, vamos lá!